A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida. Pois a ira de Deus permanece sobre ele. Querido irmão, querida irmã. Nós julgamos o nosso destino, julgamos a nossa vida, no uso adequado da nossa liberdade. Deus não impõe. Deus propõe. E ao nos propor um caminho de vida, Deus quer que nós façamos de verdade as opções adequadas. Como Ele não quer condenar ninguém, deixa-nos a possibilidade de fazer esta escolha. quantos testemunhos Deus tem para oferecermos. O principal testemunho é exatamente Jesus Cristo, seu Filho amado. Ele é oferecido como sinal de salvação, de graça, de verdade. E a sua obra principal, sua morte e sua ressurreição, tudo isso é colocado à nossa disposição. Mas é necessário usar a nossa liberdade. Ter a coragem de nos arriscarmos numa opção por Deus, pela sua palavra, pelo seu amor, por Jesus Cristo, seu Filho amado, que nos foi enviado como Salvador e como Redentor. Palavra de vida eterna.